13h23min, nós estamos aqui ao vivo até meia-noite fazendo esse batom com comenta delicioso, cheio de verdade, cheio de atitude, com duas vereadoras, o Nete Nunes, Tânia Everard e a pré-candidata do PDT ao governo de Joinville, a Marise Laurenti. E tudo isso está sendo captado pela WebTV Joinville, que amanhã disponibiliza no blog do batom, batom.blogspot.com, no Facebook, no Twitter também, no YouTube e na WebTV Joinville, em oito idiomas, quer mandar o programa lá para as Arábias? Manda, que vai ser traduzido. Obrigada André Ripper, que está aqui sempre no estúdio com a gente, nos auxiliando nessa parceria WebTV Joinville, TVDE Joinville. Bom, a Mariles pediu aí um direito de resposta justíssimo, afinal de contas, ela quer ser vereadora e ela não falou... Prefeita? Ou, desculpa, ela quer ser prefeita, perdoa. Eu não tenho a menor chance. A menor, eu quero ser candidata prefeita. Ela quer ser prefeita e ela quer responder sobre a questão da diferença salarial de aumentos para uns, para outros não, concedidos recentemente lá na prefeitura. É, a Mariles. Bom, eu, na condição de candidata, candidata prefeita, eu tenho que ter uma opinião sobre isso. E acho que eu agiria da seguinte forma. Em primeiro lugar, isonomia é uma... foi uma coisa... uma conquista da gente. E ela tem que ser respeitada. A gente não pode retroceder nesse aspecto. E, em segundo lugar, eu vejo que existem categorias que tem que ter... O plano de cargos e salários da prefeitura tem que ser revisto. Tem que ser rediscutido com o funcionalismo. E tem categorias que eu acho que tem que ter uma atenção diferenciada. Que são os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, os de segurança e talvez os que fazem fiscalização. Eu sou contra você pagar produtividade para fiscal. Isso é perigoso. Você tem que dar um salário que permita que ele faça com muita responsabilidade o seu trabalho. Então, eu acho que quando há esse tipo de diferença, é lamentável. É um tiro no pé. É um retrocesso, né? É um retrocesso. E é um tiro no pé, porque você deixa muita gente infeliz. E imobiliza o serviço. Porque se você ganha um aumento e eu não... Talvez seja aí mais um erro estratégico. Lamentavelmente. Agora, outra coisa, eu hoje andando na cidade, até conversei com a minha irmã e disse... A cidade não está feia. A cidade está bonita, está bem cuidada. Obra não é só obra nova. Obra é conservação. E eu acho que isso ele tem feito. Tem enterrado muita coisa. Trabalhado no saneamento. Tem a secretaria de habitação, que está na mão do meu partido, com a Oceone, faz um trabalho fantástico. Com perspectiva de entregar até o final do governo 4 mil casas em Joguí. E é muita coisa. É muita coisa. Depois eu tenho uma perguntinha específica sobre isso. Amarita, mas a Camila também tem. Eu tenho uma pergunta para as três. Qual é a posição de vocês sobre o aumento do número de vereadores na Câmara? Será que é mais uma arara para pendurar cabide de emprego? Bom, só para relembrar a quem não sabe, nós temos 19 vereadores. Podemos chegar a 25, graças à extensão da cidade, ao número de habitantes. Permite aí. Então, nós vamos saber agora delas, se elas são contra ou a favor. E se é mais um cabide a ser colocado para... A pergunta é da Bruna do Boa Vista. Obrigada, Bruna, pela sua participação. Bruna, esta discussão, solitariamente, não vai nos levar a nada. Nós já ouvimos falar naquele ditado que acorda, arrebenta do lado mais falado. E arrebentou para o lado dos vereadores. Se nós quisermos fazer uma discussão, que é o que eu sinto que a população quer fazer, muito principalmente em função dessa ladroagem, dessa corrupção, que sempre teve nesse Brasil, mas que esse pós-ditadura agora nós podemos ver, porque antes nós não víamos. Quando a imprensa era proibida a falar sobre essas coisas, nós não sabíamos dessas coisas. No entanto, pessoas enriqueceram esse país, ganharam estados de presente, ganharam estados de presente e não se sabia dessas coisas. Graças a Deus, essa democracia que nós conquistamos, mas que ainda precisa ser amadurecida, hoje a mídia nos coloca todos os dias a par das coisas que estão acontecendo. Isso foi uma evolução. O grande problema é que nós não nos indignamos frente a isso. E nós não sabemos o que fazer com relação a isso. E achamos agora um bode expiatório. Ah, são os vereadores. Mas vamos diminuir esse negócio aí, porque se diminui os vereadores, vai acabar a ladroeira, não vai mais ter corrupção, vai mudar tudo, vai melhorar tudo nesse Brasil. Ilusão. Então a senhora é a favor? Se não. Veja bem. Nesse momento, eu acho que é indiferente ter 25, o PMDB fez uma discussão e é a favor de que a gente volte aos 21, porque há 30 anos atrás, Joinville já tinha 21. O que eu quero dizer, Tozzi, é que é uma discussão isolada. As pessoas conseguem chegar perto de quem? Chegam perto do vereador. Não chegam perto do deputado, do senador, do presidente, do governador. E nós queremos acabar com o vereador. Essa discussão teria validade? Sim. Se nós fizéssemos uma discussão do processo político como um todo, precisa ter tanto senador da república? Não podia ter um por estado? Uma vez que é um grupo pensante das pessoas que pensam grande, que sonham um Brasil melhor, precisa ter tanto? Precisa ter tanto? Não sei. Não podemos pegar o vereador como bote expiatório. Nós precisamos fazer a discussão da reforma política. Precisamos discutir se o vereador tem que estar aliado a partido político ou não. Se todos têm. Se tem que estar atrelado ao executivo. E tudo isso discutindo junto com uma reforma tributária. Porque se nós não fizermos, estas duas discussões, é uma discussão que não vai levar a nada. Pode ter 25, pode ter 21, pode ter 19. Porque nós estamos discutindo isso, mas nós não sabemos qual foi a economia que esse município fez desde que ela deixou de ter 21 e passou a ter 19. O que se fez com esse dinheiro? O que se fez com esse dinheiro? Há 30 anos atrás, Joinville tinha 21 vereadores. O que se fez com essa sobra daquele tempo, quando baixou para 19? Agora, você sabe? Eu sei. Alguém já nos explicou isso? Quer dizer, essa é uma discussão que precisa ser aprofundada, nos dados com números. E não só aqui em Joinville, lá em Jaraguá, no Brasil, mas não só nos vereadores. Deputados, senadores, a máquina pública como um todo e a reforma tributária. Se essas duas coisas não forem discutidas, vai ser mais uma dessas falácias para fazer de conta que a gente está discutindo alguma coisa. Pois não, meninas. Com a palavra, eu vou com a vereadora Tânia. No meu pensamento, eu escutei muito a população e pensei muito para quem assistiu, quem leu o jornal, quem viu, viu da minha parte sempre observando qual seria a posição do povo, qual seria a posição mais... Concordo plenamente com a vereadora Tânia, que temos que realmente analisar. Olhando Joinville como cresceu, temos que ter representantes para todos os cantos de Joinville. Olhando o que foi colocado pela mídia, de que... Então, por exemplo, parei com um jornalista no corredor da Câmara e disse, olha a forma que você põe para o joinvilense ler. Um vereador, dá para pagar um vereador com o que o vereador ganha? Tantos médicos, tantos professores, tanto isso, tanto... Mas, espera aí, dá para pagar tudo isso? Eu disse para ele. Claro, ironicamente. Ele disse, aí vereador, é como cada um entende, quer dizer, cada um, o que o vereador ganha dá para pagar um... Tantos professores ou um médico, mas o médico é de um mil e poucos reais? Isso é salário de um médico? Que foi discutido ainda na Câmara de Vereadores que o Joinville não tem médico, Joinville não tem médico? Não tem médico porque não é bem pago. Aí eles vão para outros lugares. Agora, paga bem o profissional que você vai ter uma boa saúde. Só é a favor, então, do aumento. Escute só, deixa eu me dizer. Aí, eu escutei muito a população, é 19, 19. Por quê? Porque, Tuzi, foi colocado pela mídia. Eu cheguei a um momento e vou falar aqui, porque eu sou de falar, não sou de parar e de me esconder. O que é verdade? É verdade. Eu já conversei, comentei isso com os vereadores. Há três poderes na cidade, legislativo, executivo e judiciário. Mas, em certos momentos aqui, Joinville, parece que existem quatro. Porque o poder da mídia, em vez de usar a mídia como ela deve ser, informar, informar a população, gosta de induzir a população. Deformar. Ou seja, que a população entenda, confundir, entenda como eles acham. E atrás deles existe o poder. E esse poder não é nem judiciário, nem legislativo e nem executivo. Por quê? Mas ninguém. Mas se você for ver, tem um pouco de executivo, tem um pouco de legislativo, tem um pouco de judiciário, tem um pouco de empresários. Mas ninguém fala nada. Ninguém viu, ninguém sabe. Aí o que que é? Vai, vai nos jornais. Os dois jornais mais lindos da cidade. Aí vem lá um jornal que diz, ah, um jornaleco. Porque é um jornal que fica contra o que está escrito nos dois jornais. Gente, vamos ser... Eu disse para aquele jornalista, parei ele no corredor e disse, olha bem o que você fala de mim. E dos demais nobres, faz. Porque o que está induzindo aqui é que um salário de um vereador dá para pagar tudo isso. Então, acabe com os vereadores. E solucione, Joinville. Mas não é aí. Aí é onde está o caso que Tânia colocou. Nós somos vodes expiratórios. Mas, como representamos a população, vamos que vamos. Vamos conversar. Vamos analisar. E aí vocês vão ver que a voz do vereador é a voz do povo. Ou seja, nós estamos representando a população. Então, antes da Marilis entrar também nessa discussão, eu acabei de receber a pergunta. Então, quanto ganha o vereador? Está bem claro para todos. Vereador, olha gente, eu cheguei tarde hoje aqui. E eu vim aqui, Tuzi, te disse a causa. Nós estamos expostos a qualquer momento, a qualquer instante. Hoje, para a população saber, eu tive que sair da reunião onde eu estava e solucionar urgentemente algo que só porque eu e Kennedy somos públicos, tá? Então, há pessoas que querem saber, querem detalhar, querem procurar e querem saber tudo da gente. E eu tive que, nesse exato momento, correr e socorrer minha mãe na casa dela, onde a pessoa chegou lá na porta para perguntar coisas que nem mamãe teria como responder. Ou seja, o que fazemos, onde estamos. Eu estava realmente no bairro hoje trabalhando. Kennedy está a serviço da Câmara da Assembleia Legislativa. e ele queria resolver, poxa, nós temos um horário para atender, nós temos tudo. E eu tive que correr porque eram pessoas que... Mas o que isso tem a ver com o seu salário, vereadora? Não, veja bem. São suspeitos. Então, nós estamos expostos o tempo inteiro. Então, o nosso salário, todos sabem. Se você procurar na Câmara, está lá. Tudo que é gasto, tudo que é... Não é assim, vereadora. Nós ganhamos. Nós sabemos tudo. Nós ganhamos hoje... 8.600 reais. 1.600 é recolhido imediatamente para o imposto de renda. A gente paga para pagar o imposto de renda e ficamos com 7 mil reais. Este é o que eu levo para casa. E é com este dinheiro que eu levo para casa que nós precisamos dar conta, às vezes, de muitas coisas que não é a nossa vida. Eu gostaria... Aí o que acontece? Nós ficamos expostos, só um pouquinho. Nossa futura prefeita. Nós ficamos expostos com algo que eu te digo bem claro, Tuzi. O que a gente ganha... Ah, Oxalá, eu tivesse mais. Não sei como é quanto é. Porque comigo, Oxalá, eu tivesse mais para poder ajudar e fazer. Porque desde o momento que eu recebo o salário, o salário é meu. E se eu quiser chegar no mês e dar o salário para você, o salário é meu. Está entendendo? Assim como também quem trabalha na Tupi ou em qualquer outro lugar, chegou ao final de mês e quer dar o salário para você, eu tenho... Só que não é função nossa. Mas muitas vezes, devido às necessidades, a gente acaba atendendo um, atendendo o outro, e que não dá para fazer nada. Agora, este é um trabalho que nós recebemos. Ok, está tudo claro lá. A vereadora deu precisamente 8 mil e alguma coisa. O que acontece? Nesse salário, nós nos responsabilizamos por todas as assinaturas e todos os documentos que passam, todas as leis que passam por Joinville. A responsabilidade é nossa. Se no dia de amanhã eu não for mais vereadora, mas se eu assinei alguma coisa errônea para a cidade, eu vou responder até morrer. Assim também é um advogado. Ele dá a assinatura dele, é um juiz. Então, quanto ganha um juiz? Quanto ganha um promotor? Ele tem responsabilidade por aquilo que ele assina? Mas, no entanto, enxovalham só os vereadores. Tá? Então, se dá para pagar e solucionar Joinville com o salário dos vereadores, para que não precise mais de representantes, então, ok. Só que será que isso vai resolver? Nós estamos com a responsabilidade das assinaturas de todos os projetos que passam na cidade. É nós que nos responsabilizamos. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Eu fui assessora parlamentar ao longo de quase 30 anos. E a primeira assessoria parlamentar que eu dei foi em Brasília, no gabinete de um deputado. À época, nós éramos em três. Esse deputado, em quatro anos, virou líder do maior partido do Ocidente, foi ministro de Estado, etc. E hoje é senador. Hoje é senador. O governador, etc. O que eu tenho a dizer, evidentemente, é que éramos três. Um office boy, um motorista e eu. Trabalhávamos das nove horas da manhã às dez, onze, meia-noite. Todos os dias. E nos finais de semana também. Eu acho que há... Bom, e de lá para cá, começou a haver uma banalização de algumas coisas. Para você fazer assessoria parlamentar, essa coisa começou a ser uma... Uma barganha, uma coisa ruim. Então, eu vejo o vereador, o parlamentar, numa sinuca de bico desgraçada, porque ele não... A função dele, que é legislar, não está clara para os eleitores. O legislador tem que fazer leis. Ele não pode ser despachante, resolver um problema aqui, uma coisa de INSS lá. Não. Ele é um legislador. Ele tem que fazer lei. Ele tem que conversar com associações e moradores, com associações, com sindicatos, com segmentos da sociedade para adequar as leis às suas demandas. Essa é a função dele. Eu acho que representação política pode ter, no meu ponto de vista, quanto mais, melhor 50 vereadores. Só que... Só que... Só que... Se na Câmara dos Deputados, nós com 500, nós tínhamos 50 carros num pool que atendia aos 500, aqui, por que que vereador, com todo respeito, tem que ter carro, se fica claro que a função dele é legislar? Não é atender o povo que fica pedindo coisa. Porque aí você fica vulnerável, destrói o político, não há dinheiro que chegue para pagar enterro. E a Marilis, desculpa o interrompê, mas eu preciso ir para o apoio cultural. Talvez esteja justamente aí o problema da banalização do serviço do vereador. Quando ele próprio deixa de legislar para atender situações com a população que não é de sua alçada. A gente vai para o apoio cultural, já já a gente... Olha, para acabar esse assunto, hoje nós vamos avançar no horário dos pastores aí.